1, 2, 3, vamos embora, 3, vai descansar, vamos fazer força, 1, 2, 3, 4, excelente, 1, 2, 3, 5, excelente, 1, 2, 3, 6, excelente, 1, 2, 3, 6, excelente, 1, 2, vamos embora, 1, 2, quero mais, 1, 2, quero mais, 1, 2, vamos que dá, vamos que dá, 1, 2, vamos, mais, mais, 1, 2, sobe, 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 briga, vamos, 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 aí garota, 1, 2, vamos, 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 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, perfeito, mais 3, vamos lá, 2, 3, go, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1, Uma, duas, três, dois, três, um, dois, quatro, um, dois, cinco, um, dois, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, um, dois, seis, sete, 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 sete. Um, dois, três, sete, 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 set